Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Tomamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Respeite o aviso de apertar os cintos e mantenha-os afivelados ao longo do voo. Para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Ajuste no seu assento ou no console central. Vista o colete pela cabeça. Ajuste a trava de segurança. Puxe as cordas laterais para inflar. Caso não infle, sopre através do estuco. Ajuste no seu assento ou no seu assento ou no seu assento. Ajuste no seu assento ou no seu assento ou no seu assento. Ajuste no seu assento ou no seu assento ou no seu assento. Ajuste no seu assento ou no seu assento ou no seu assento. Vamos lá. Vamos lá. 100, 50, 30, 20. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.